Fala galera, boa noite, tudo bom? Me chamo William, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar a minha viagem que eu vou fazer saindo aqui de Fortaleza a São Paulo. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar. Hoje é 2 de outubro de 2020, estou de férias do trabalho. E hoje é o primeiro dia de férias, trabalhei até hoje, já estou de férias, então oficialmente já quero iniciar a minha viagem. Aqui comigo vai minha namorada, com meu pai, é um Golf 1.6, ano 2008, está todo revisado, tá bom? Pneu, pneu, pneu zero, zero, coloquei na luz baixa, no caso do reflexo não vai dar, mas um LED, tá? Na luz baixa. E num de milha também coloquei um LED que eu comprei, esses são de 13 mil lumens, é os mais potentes que eu já vi. Já troquei as luzes amarelas por elas, a diferença é enorme mesmo, tá? Mais na frente eu falo sobre as luzes, comparação na estrada. Aqui por dentro, tem umas coisas ali, sacola, já vai enchendo, eu vou trazer mais as malas, vou entrar aqui dentro. Vou ligar o carro, para falar com vocês. Aqui R$19,50, tá bom? Deixa eu ligar se vai ficar esse barulho. Vou mostrar aqui a luz lá fora, vou ligar aqui, olha como fica branco, não se compara com as amarelas que tinha. Isso aqui é só a luz baixa, tá? Eu não optei em trocar a luz alta dele, porque é muito potente, é muito potente mesmo e eu... Não, não vou gastar dinheiro com isso agora, elas são muito boas. E aqui ligando o milho... Nossa, vira dia a estrada. Aqui é o milho ligado com as baixas, tá? Ligando o farol alto. Você vê que o amarelo é um pouco mais fraco, mas clareia muito mesmo na estrada. Durante a estrada, pretendo ir gravando aí, tá? Para vocês, repetindo, é um Golf 2008, 1.6. Eu só rodo na gasolina, vou procurar usar sempre gasolina. Uso gasolina comum mesmo, no carro. Vou ver aqui quanto é que vai fazer de média. Eu já zerei o tanto que eu andei aqui agora, 15 quilômetros, foi que eu fui no centro ali da minha cidade. Retornei, passei no posto, abasteci. Tá? Aqui no... Ó, rodei 51 quilômetros... Ou, 51 minutos, né? 15 quilômetros, 51 minutos. Ele fez uma média aqui de 33 por litro, mas é porque ele tem que... Ou não, desculpa, tá aqui. 12.9, 33, é... Seria híbrido, hein, aquele carro elétrico. Pronto, 12.9 com litro, tá? Mas só 500 quilômetros aqui não dá para fazer... Vou ver, não é uma média boa, né? Vou rodar muito, muitos quilômetros para saber quanto é que ele faz mesmo de média, tá? De 29 graus, 1952. Daqui a pouco, já vamos estar na estrada aí. Valeu, até já. BR-020, saindo de Fortaleza. Vamos pegar toda... Cruzar todo o Ceará pela BR-020, Até chegar na divisa lá de Piauí, Onde pega a cidade de Picos. E... De lá a gente segue pela BR lá, que eu não lembro ainda, Mas que a gente vai lá de qual é. E... A parte do tanque está cheio aqui. Vou fazer a média de consumo. Vou andar aqui sempre com a velocidade aqui, Eu acho que 100, 120 mesmo, Até mesmo para... Velocidade de Segurança e de Economia, né? Também. É... Pois bem, aí agora como está de noite, você... Não dá para ver nada assim na estrada, né? Mas quando chegar a algum ponto mais na frente, ou perto da divisa, Aí é... Eu volto a filmar. Valeu. E rodamos aqui 198 quilômetros. Vou passar aqui no computador de bordo, Para a gente ver como é que está a cena de viagem. Está a uma média de 14.4 quilômetros por litro. Já é 10h51, vai dar próximo de 11 horas, né? Saí de casa era... Era 8h20. É... Estamos numa média de 63 quilômetros por hora, Porque passamos por... Cidade de Canidé. E aqui é Madalena, no Ceará. E... Dessa cidade de Canidé até aqui, Madalena, É um trecho muito esburacado. Buracos grandes mesmo, que... Não tinha nem como desviar. Caía mesmo com o carro. Então... É mais isso. Quando está de noite, Vou deixar para... Firmar mais um pouco, Mais à frente, Quando estiver... Na divisa do... Piauí, Porque senão... A gente não vê nada, né? Fica coisa na estrada para mostrar a noite. Já a gente volta. E aí, Tchau, tchau. 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 Tem muito chão ainda pra andar. Tchau. 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 Então vamos seguir a viagem Olha aí, o dia que pega carona aqui no Piauí Estamos no Piauí, de noite Tomo estrada aí até São três e meia da manhã Já rodamos quinhentos e sessenta quilômetros Estamos na cidade de Picos, no Piauí Se focar, a gente já nem tá olhando A gente tá perdendo o foco, cara, das placas Estou aqui em Piauí, já estou aqui Faltando 1180 quilômetros nodados Então, quanto tempo aqui em Piauí já? Acho que umas 5 horas ou mais Nós chegamos... Não sei como assim É, chegamos 2 horas da manhã no Piauí, né? Olha aqui a temperatura Que tá aqui, o forninho 42 graus Já molhei o painel aqui Você bota água aqui, a bicha evapora E a estrada aqui tá em obra Aí a gente ficou um tempão Esperando os carros de quem vem, né? Passarem pra ser a nossa vez E 11 anos, né? 42 graus Pega fogo, Piauí Na Bahia São 8 e meia da manhã E é só retão, viu? Do lado fazenda, do lado do outro fazenda E cheirão de té A média do consumo do carro melhorou Mas estamos com Uma bateriazinha acesa Hoje é domingo Estamos na Bahia Passamos pela cidade de Barreiras Próxima cidade, eu não lembro agora o nome Estamos a uns 20, 30 quilômetros lá Vamos ver se encontra um eletricista Pra olhar aqui o alternador do carro Chegar lá eu mostro Algum safe Ô You cableão é porque nós estamos aqui na Bahia e tem hora de tá caindo na Internet É porque tem hora de tá caindo a internet, nós estamos na Bahia Quando for mais... vê se tu conecta aí... Conecta aí no teu WhatsApp, que daqui a pouco, quando pegar sinal, eu ligo pra ti Tá bom? Tá bom, tá bom Mas a planela é que tá dando reflexo muito Estamos na Bahia, na cidade de São Eduardo do Magalhães Tá dando zoom aqui Muitas plantações... muitas fazendas, né? A plantação acho que é soja, né? Tem grão de soja lá no chão, mas tem soja tudo isso aqui É que eu retomo vários, tem vários aqui Tava apontando ali 5 Deu pra sair direitinho na filmagem Sim, falando no alternador Deu certo ajeitar Tudo fechado Nada aberto E... Apareceu um senhor Consegui contato dele na internet, no Google Que... ajudou O que é que o problema era... Era... Era as escovas... Do alternador Do alternador Que na verdade é a escova do regulador de... De voltagem do alternador É uma peça blindada Que quando as escovas desgastam Tem que trocar toda a peça Mas o que que ele fez? Ele tinha outras peças usadas De outro alternador Não era o mesmo modelo Era outro Que tinha o... A escova A escova tava... Que bonito aqui do lado esquerdo, pai Né? Que paisagem Mas que tinha a escova boa Aí ele... Com o mesmo blindado Ele quebrou lá A partezinha Que ficam os encaixes Tirou da outra peça E colocou lá do... Do carro aqui Aí depois passou uma cola Colou Soldou também os fios Colocou no lugar A luzinha aqui do... Bateria parou Fizemos também um teste Com voltagem lá E... Tava gerando Voltou a gerar o alternador E... Tamo seguindo viagem Ainda não almoçamos Uma e meia da tarde Tentar ver se achar alguma coisa na estrada aí Pra almoçar Daqui a pouco nós voltamos mais Tome reta Já tamo aqui já Trinta e seis quilômetros de retas Opa! Vamos achar um carro Tome reta Olá pessoal Tô aqui pra dizer que Infelizmente depois dessa parte Meu celular deu problema Não ligou mais Na verdade foi o display Que queimou Devido a uma queda E não deu pra continuar as gravações Infelizmente essa viagem não deu pra registrar toda né É... Nesse momento nós tava saindo da Bahia Tinha... Terminado de consertar o carro Era um domingo E... Ninguém queria atender a gente lá Ninguém atendia Achamos um... Um mecânico que era de caminhão De carreta E ele se propôs a abrir a loja Pra tirar a gente do prego E consertou o problema Deu pra ir e voltar né Então... A viagem... Foi ótima e maravilhosa Conseguimos ir e voltar tranquilo E desse ponto onde parou a... A gravação A gente fomos pra... Saímos da Bahia Tava quase divisa com Tocantins E nós fomos pra Tocantins Lá pra... Rio Azuis Tomar um banho lá Então daqui pra frente eu vou... E desculpa né E a compreensão Vou deixar somente com as fotos Que foram tiradas com o celular da minha namorada Do meu pai Porque a gravação não dava Um celular não tinha... A qualidade boa pra gravar E o outro não tava... Não tinha memória também Pra... A gente fazer os vídeos né Aí eu não contava com isso Com esse problema Mas... Tem boas fotos também Que foram tiradas Eu vou deixar E pra dizer que a viagem foi maravilhosa O resumo dela Foram... 7 mil quilômetros rodados E... Foram 11 dias Tá? 11 dias de viagem E... Depois no final Acredito que eu posso fazer um resumo Dos gastos de combustível Eu me lembro que combustível Gastei pouco mesmo Foram 1.600 reais de... De combustível Quando a gente chegou na Bahia Aqui a gasolina é 4,60 Na Bahia a gente colocou de 3,80 a gasolina E em São Paulo compensava colocar álcool Foi onde eu comecei a abastecer com álcool Na região de São Paulo ali Que o álcool estava bem em conta Dois e pouco, né? Enquanto aqui o álcool A gente encontra Aqui de 3,40 aqui em Fortaleza, né? No Ceará inteiro E... Pronto Eu economizei bastante com combustível E a viagem foi boa Fique aí com A seleção de fotos que eu deixei pra vocês Valeu! Atenção da Anabel Called a Batista Que chatea É implantá-lo один Obrigado. 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 Obrigado.